A Rosângela, minha filha tem 10 anos e nenhuma crise alérgica, ela deve tomar a vacina contra H1N1? Então Rosângela, eu tenho respondido isso aqui exaustivamente, eu até vou pedir depois para o Daniel compartilhar a playlist sobre gripe e coronavírus, H1N1 e coronavírus. O Daniel cria uma outra playlist chamada H1N1, gripe e coronavírus. Primeiro que a vacina não é só para H1N1, a vacina é para H1N1, H3N2 e o vírus Victoria. São três tipos de vírus, a chamada tríplice viral. Existe também a quadri viral, que são quatro tipos de vírus. Talvez seja interessante você fazer essa quadri viral depois, como reforço 30 dias após. Mas o caso de ela não ter tido alergia, isso não contraindica e nem também desmerece ela não fazer o uso da imunoterapia, da vacina, mesmo ela não estando dentro do grupo de risco. Eu sei que o sistema público talvez não consiga atender, porque talvez ela não esteja dentro do grupo de risco. Mas se ela estiver naquele grupo, que vai ser atingido pelo sistema público, vacine. Se não tiver, clínicas particulares algumas estão tendo. A gente vai receber um lote amanhã. Então se vocês quiserem, a clínica está à disposição. Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato aqui, telemedicina 21 99374 2042. Música 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 Legenda Adriana Zanotto